Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal e vamos lá, mais uma aula de aula de hoje é sobre simple present e como o nome já diz, né? Simple, é muito simples o simple present é equivalente ao presente simples em português e é somente o uso do presente, né? Eu ando, eu como, eu falo, eu brinco muito fácil, tá bom? E o simple present é usado em duas situações que eu vou contar pra vocês agora a primeira situação em que o simple present é usado é quando a gente tá falando de um fato e o que é um fato? Eu vou dar um exemplo pra vocês porque aí fica mais fácil de entender um fato é quando eu falo que alguma coisa é verdade por exemplo, I love chocolate eu amo chocolate, né? Então, isso é um fato e a segunda situação em que o simple present vai estar presente é quando a gente estiver falando de rotina, isso mesmo, rotina if you're talking about a rotina, se você estiver falando sobre uma rotina você vai estar usando o simple present e o que é uma rotina, né? uma coisa que você faz todos os dias ou que você faz às vezes ou que você raramente faz ou que você nunca faz isso é uma rotina, tá bom? eu vou dar um exemplo pra vocês por exemplo eu trabalho das segundas e sextas-feiras eu acordo às seis horas da manhã isso é a minha rotina enfim, o simple present pode ser usado nessas duas situações fato ou rotina deu pra entender? agora vamos entender a estrutura do simple present vamos lá? então, pessoal pra gente entender agora a estrutura do simple present eu vou dividir em duas partes, tá bom? a gente primeiro vai estudar essa primeira parte aqui que envolve esses pronomes I, you, we, and they porque aí fica mais fácil porque o que você aplicar pra o I você também vai aplicar pra o you você também vai aplicar pra o we e você também vai aplicar pra o they porque tem exatamente a mesma estrutura, tá bom? então, se você mudar o pronome não vai fazer diferença nenhuma porque é exatamente a mesma estrutura vamos lá vamos aprender primeiro a estrutura afirmativa que é o que eu já tenho aqui no quadro, tá bom? so, the affirmative sentence is very simple as you can see here é muito fácil a estrutura afirmativa como vocês vão poder ver agora ó I love candy eu amo doce eu posso dizer I, you, love candy I love candy eu amo doce mas se eu quiser te dizer que você ama doce eu só vou pegar o you e vou substituir aqui e eu posso claramente dizer a mesma frase só mudei o sujeito e eu disse you love candy mudei e se eu quiser dizer que eles amam doce então eu só vou substituir pelo they e eu vou dizer they love candy então é muito fácil o que eu usar pra um o que eu usar pra o I, o you, o we, o they vai ser exatamente a mesma estrutura beleza? se vocês puderem perceber na estrutura aqui eu vou mudar aqui o they deixa eu botar aqui o I de volta tá? se vocês perceberem aqui nessa estrutura da afirmativa a gente vai ter sempre o sujeito I o verbo principal que é love a gente tem love aqui tem work tem go e tem play e sempre o complemento tá bom? então vai ser o sujeito vai ser o verbo principal e o complemento tá bom? o verbo e o complemento certo? então aqui ó I love candy a segunda frase you work at the mall você trabalha no shopping pay attention in this word mall é shopping em inglês tá bom? se você quiser dizer que você tá indo pro shopping você vai dizer mall ok? deu pra entender? vamos lá vamos continuar we go to bed at night nós vamos dormir as nove da noite certo? and they play soccer very well eles jogam futebol muito bem eles jogam futebol muito bem então aqui ó se vocês perceberem o verbo não mudou em nada porque o verbo love for example é o verbo to love que é o verbo amar o verbo no infinitivo com a presença do to eu transformo o verbo o verbo vai pro infinitivo quando eu tiro o to eu comecei a conjugar o verbo por isso que o verbo aqui eu tá bem conjugado por isso que algumas pessoas pensam que em inglês é bem fácil porque ele não é tão diferente como é em português por exemplo você diz eu amo você ama ele ama nós amamos nós amamos tudo diferente né em inglês não se vocês perceberem a gente só vai ter duas estruturas e essa daqui é a primeira estrutura que serve pra todos eles se eu quiser transformar essa estrutura afirmativa na negativa vai ser muito fácil eu só vou precisar usar o do not tá eu vou usar do not do é o auxiliar do simple present e o not vai estar negando certo vamos negar todas essas frases agora se eu quiser dizer que eu não gosto de doce o que é que eu vou fazer aqui nessa frase I love candy eu vou colocar o do not antes deixa eu botar isso aqui de preto deixa eu colocar aqui wine de preto pronto se eu quiser dizer que eu não gosto de candy eu vou colocar I do not love candy I do not love candy ou você pode dizer don't tá bom você diz do not ou então você diz don't que seria a forma informal de dizer do not tá bom e o mesmo vai se aplicar aqui você só vai colocar o do not ou então o don't antes de cada verbo então eu tenho o verbo work here eu coloco you don't work at the mall se eu quiser negar essa frase we don't go to bed at night they don't play soccer very well deu pra entender como é que funciona a forma negativa então pessoal agora a gente vai fazer a forma interrogativa vamos lá é muito fácil eu já expliquei pra vocês que pra why you we you they a gente vai usar o do como verbo auxiliar certo então o que a gente vai fazer a gente vai pegar o do e vai colocar antes do sujeito o sujeito é o why certo o sujeito aqui é o you o sujeito aqui é o we e aqui o sujeito é o they beleza então do I love candy mas aqui aquela pergunta ali seria eu gosto de doce eu gosto de doce você estaria né fazendo uma pergunta pra você mesmo tá bom mas se eu quero perguntar pra você só eu me ligar né você em inglês como é você em inglês you eu já sei que you tem a mesma estrutura do I então eu só vou adicionar o do também então se eu quisesse perguntar pra você se você gosta de candy eu só iria transformar o sujeito aqui do you love candy fiz uma pergunta pra você do you love candy e aqui vai ser a mesma coisa do you work at the mall você trabalha no shopping do you work at the mall você trabalha no shopping a próxima pergunta do we go to bed at 9pm nós vamos pra cama às 9 da noite a gente vai pra cama hoje às 9 da noite seria uma pergunta mais ou menos assim do they play soccer very well do they play soccer very well eles jogam futebol eles são craque no futebol é isso que você tá querendo perguntar deu pra entender como é que funciona então pessoal essa é a segunda parte que se restringe a terceira pessoa do singular e quem é a terceira pessoa do singular no inglês he she eat he ele she at ela e o it é ele ou ela mas é usado apenas para animais e objetos como vocês já sabem pra quem assistiu a primeira aula do verbo to be eu acho que eu expliquei isso lá então vamos lá vamos analisar essa frase aqui que está na afirmativa eu botei John mas todo mundo sabe que John é o nome de um menino logo corresponde ao que? a ele que é o he então é a mesma coisa John loves candy vocês lembram lá da primeira frase que eu falei I love candy então o que é que está diferente quando eu falo John loves candy e quando eu falo I love candy a diferença justamente vem no verbo a gente percebe que tem um S aqui esse S é o que vai estar marcando a terceira pessoa do singular isso vai estar indicando que é que é um he or she or eat então é a terceira pessoa do singular toda vez que eu tiver uma terceira pessoa do singular que vier um um John ou uma Mary ou Marcela Marcela loves ice cream Marcela teaches english eu não posso dizer Marcela teaches english porque Marcela é a terceira pessoa do singular Marcela é she então essa é basicamente a diferença pra quando a gente for usar pra afirmativa então pra você transformar essa frase aqui na negativa the negative form você vai remover o S porque agora o que vai me mostrar que essa frase tá no simple present é o meu auxiliar tu lembra lá que eu falei pra vocês que o auxiliar mais o not qual é o auxiliar mais o not pra why you we day é o do não é isso? então o do eu vou usar pra I you we they mas pra he she it o meu auxiliar vai ser outro o meu auxiliar vai ser o das beleza? deu pra entender? então se o meu auxiliar é das e eu quero transformar isso aqui na negativa onde o que é que eu vou fazer? eu vou colocar o does not que a forma é o jeito informal de dizer é o doesn't então se John ele não gosta de doce o que é que eu vou dizer? John does not love candy vai ficar o does not vai ficar aqui antes do verbo certo? e se a gente quiser transformar essa frase aqui numa pergunta se a gente quiser transformar essa frase aqui numa pergunta eu vou fazer lá como eu fiz no pra I you and a o meu auxiliar é o does não é negando mais então eu não preciso mais do not quando eu faço uma pergunta eu só adiciono o does na frente do sujeito quem é o sujeito? John does John love candy e eu transformei numa pergunta muito fácil não é pessoal? massa agora a gente vai aprender mais uma regrinha que se aplica a terceira pessoa do singular vamos lá vamos aprender? plim então pessoal a última parte do vídeo e a última regrinha para a terceira pessoa do singular tá aqui e eu vou mostrar pra vocês só recapitulando que para a terceira pessoa do singular quando é afirmativa a gente vai ter o verbo lá e a gente só vai acrescentar um S no verbo quando for pra afirmativa quando for na negativa a gente remove o S a gente não vai usar o S a gente vai usar o does not tá? muitas pessoas esquecem de remover o S elas falam por exemplo Marcela does not loves chocolate tá errado porque eu já tenho o does not dela eu já tenho o does not lá tá bom? então é só Marcela doesn't love chocolate tá bom? então lembra se tá na negativa não precisa colocar o S o S é somente para afirmativa e para a interrogativa a gente vai usar o does antes do sujeito tá bom? essa é a estrutura agora eu vou explicar pra vocês as pequenas exceçõezinhas que tem para o Simple Presence para a terceira pessoa do singular lembrando que isso só é aplicado para he, she, it tá bom pessoal? então vamos lá toda vez que você tiver um verbo verbs ending toda vez que você tiver um verbo que termina em S, S S, H C, X X and O você vai acrescentar um E, S ao invés de acrescentar apenas S na afirmativa lembrando que é só pra afirmativa ao invés de acrescentar apenas S você vai acrescentar I, S como eu tenho um exemplo aqui por exemplo o verbo teach que é o verbo ensinar terminou em CH se terminou em CH eu vou acrescentar I, S e por exemplo o verbo go que é o verbo ir o verbo go para a terceira pessoa do singular eu vou colocar goes que é com I, S no final beleza? e aqui há mais uma regrinha que se aplica ao Y tá bom? toda vez que você tiver um um verbo que termina em Y e que é precedido de consonante tá bom? de consonante você vai eliminar o Y e vai colocar I, S I, E, S beleza? eu trouxe aqui o verbo try que é o verbo tentar eu eliminei o Y e coloquei I, S e aqui o verbo study eliminei o Y e coloquei I, S o I ele vai substituir o Y na realidade e se o verbo mas professora e se o verbo for antes de vogal o que acontece? eu trago aqui pra vocês por exemplo o verbo play o verbo play termina em Y o verbo play é brincar, jogar né? ele termina em Y mas ele não é precedido de consonante ele não é precedido de consonante ele é precedido de vowel então o que é que eu faço? se for a terceira pessoa do singular e se for a afirmativa eu só vou colocar um S tá bom? ele vai se aplicar a regra geral eu espero que vocês tenham gostado da aula pessoal eu amei ensinar essa aula pra vocês eu espero que tudo tenha ficado claro se vocês têm alguma dúvida não hesitem e me mandar um comentário lá embaixo ou então na minha página no Facebook ou qualquer coisa entra em contato comigo manda sua dúvida que eu vou ter o maior prazer do mundo em responder tá bom? espero que vocês tenham gostado se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreve no meu canal e vejo você na próxima aula beijos